Oi Capivades, ei Capivades, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuela Carolina do canal Capivades LPS E hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho Pra vocês, que é ensinando Ensinando teoricamente, né gente? Como ter um vídeo bom Bom, também eu mal não sei já dos melhores Mas o que? Eu vou falar como é que eu gravo os meus vídeos E vou pra parte mais clareada Prontinho Prontinho Bom, uma coisa essencial é um lugar bom Onde não tenha barulho Onde ninguém fica falando atrás E que você fale bem perto do microfone Ou usa o microfone do fone de ouvido Ou o microfone Por exemplo, agora eu não tô usando Porque eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho Então não é necessário Bom, outra coisa Que também é bem essencial Seria um bom cenário Porque o cenário também é uma coisa muito importante Por exemplo, que tem esse negocinho de comida Onde sai comida aqui da pole Tem portinha, tem coisinha aqui pra mudar Então é um cenário bom Mas você também pode fazer em parede branca Parede colorida E também a luz É uma coisa muito importante fazer Usar a luz Porque a luz é a que deixa o vídeo melhor E eu tô fazendo os meus vídeos focados Porque eu acho que fica bem melhor Mas quando eu não fizer focado É porque eu tô fazendo algum episódio de alguma coisa Um mini filme Ou série Bom, outra coisa É você escolher os LPS Que irão participar de um vídeo Porque daí fica bem melhor o seu vídeo Pra você não fazer tudo atrasado E não ficar tudo em cima da hora Então é melhor você escolher o seu LPS Antes de gravar o vídeo Pra poder o vídeo ficar bem bacana Também você tem que avisar Que você vai gravar Pra ninguém falar muito alto E falar com você Mas, tipo, quando for falar com o outro É só você pausar e falar com a pessoa Mas, enfim Eu acho que essas são algumas dicas E não sei se ainda tem mais Se tiver eu falo pra vocês na parte 2 Se tiver a parte 2 E eu espero que vocês tenham gostado E tchau, beijinhos